O que é o Jornal Jogo Sério? Tenente Meneguim, explica para a gente, aqui para o público do Jornal Jogo Sério, como vai funcionar esse trabalho da polícia com relação aos comércios, correios, casas lotéricas e afins. Bem, após uma análise dos dados criminais aqui da cidade de Guaxupé, nós tivemos uma noção de que a área comercial de Guaxupé estava um pouco carente em relação a esse contato comunitário com a polícia militar, da polícia militar participar. Então, diante disso, nós estamos integrando mais a população, principalmente da área comercial, com atenção especial aos correios, lotéricas, financeiras. Então, nós montamos uma equipe para fazer somente essa parte de integração com o contato comunitário, com o comerciante, eles vão chegar nas lojas, conversar com o comerciante, passarem dicas sobre segurança durante as lotéricas mesmo. Os militares vão deslocar lá, fazer contato nas aberturas das lotéricas, fechamento de banco. Então, assim, o que nós queremos é que a polícia militar seja vista e participe juntamente com a população nesse aumento de segurança para a nossa cidade. E, logicamente, tudo isso é feito em cima de pesquisas, de relatórios aí para demonstrar a eficácia do serviço, né? Sim, todas as nossas ações são baseadas em dados estatísticos e mediante disso que a gente pode fundamentar as nossas ações, direcionar os nossos recursos de uma forma inteligente. Legenda Adriana Zanotto